E aí pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. Uma franquia que muitos fãs de RPG amam está pra voltar. Baldur's Gate 3 será lançado e as primeiras imagens do jogo serão divulgadas na PacSist. Segundo a produtora Larian Studios, o diretor irá subir ao palco da PacSist no dia 27 de fevereiro para apresentar algumas imagens e como serão as dinâmicas de gameplay do jogo. Baldur's Gate 3 não tem data de lançamento anunciada, mas o que a gente já sabe é que vai sair pra Google Stadia e PC. Alguns rumores do modo Battle Royale de Call of Duty começaram a aparecer. De acordo com o site VGC, o modo Battle Royale se chamará Warzone e será anunciado em março. Ainda de acordo com a VGC, esse modo também será disponibilizado como uma versão free-to-play de Modern Warfare. A Activision não se manifestou e não falou nada acerca do jogo e nem sobre o modo novo que está sendo especulado. E no Razer Spotlight de hoje nós trazemos o Olsen em Lords of Mayhem. Esse é um jogo de RPG e ação com visão isométrica, muito parecido com jogos como a série Diablo. O mais interessante é que toda a estética medieval de Olsen realmente remete muito a Diablo e também a outro jogo chamado Path of Exile. O Olsen passou por 5 anos de desenvolvimento e depois de diversas mudanças, que incluíram a mudança do nome, ele foi finalmente lançado. O jogo já está disponível pra PC e se você gosta muito de Diablo, essa pode ser a pedida perfeita pra você. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.